Vai! Desta vez é pra valer, hein? Vai! Todo mundo comigo! Diga violência não, para o baile fica bom, só depende de você, eu do baile meu amigo, e com alegria de viver, passa a fraternidade, não arrume só fusão, para a massa desse baile eu vou cantar esse refrão. Quero ver você dançar, quero ver você dançar, quero, 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 quero ver você dançar, Quero ver você dançar, quero, 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 quero ver você dançar, quero, 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 quero ver você dançar, quero, 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 quero ver você dançar. Menina, eu te quero Seu pobre coração está em pedaços É inesquecível o calor do seu abraço Menina sem você, não sou ninguém Tente viver, viver sem você